Bom, gente, então, nosso primeiro momento, nós fizemos, então, esse apanhado geral do que é o século VIII a.C., quem é exílio, o que ele passa, o que está em jogo nas suas propostas. E eu acho que o mais importante agora é a gente, em revendo, só para retomar a questão das grandes modificações que são feitas no século VIII, lembrem-se, só por conta do ideal de Sofrosini, a própria modelagem das pólis começou a seguir um padrão, qual seja, praça pública no centro, bairros ao redor, academias e outros prédios públicos, e a parte mais elevada da cidade, fortalecida aonde ficaria a lareira comum, que seria, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu me lembro, mas seria o lugar aonde o culto cívico, a religião civil, se daria acima das religiões domésticas de cada casa. Então, como a gente mencionou, essas mudanças foram fundamentais. Os trabalhos e os dias, a gente vai ler em um segundo momento, mas elas vão se referir e vão ser motivadas pela injustiça que exílio sofre. A terrogonia, por outro lado, ela tem basicamente três motivações que levam o exílio a fazer o seu trabalho. Primeiro, a demanda políade e da cultura grega de ordenação. Eles estavam num pandemônio. Gente pra caramba, fome, guerras internas e externas, contra gregos e contra bárbaros. Contra persas. Os persas já existiam, estavam de zóio grande, mas ainda não tinham chegado a efetivar um ataque. Senhor, de onde os persas conseguiam tanta riqueza e tanta habilidade, tanto marítima quanto... Olha, na verdade, é uma história muito bonita, interessante. Tem um filme que mostra, assim, eu acho que um milésimo do que tem de interessante. E só pra você medir o quanto isso é interessante e desconhecido, a superinteressante, há uns dez anos atrás, publicou uma edição avaliando como teria sido se os gregos tivessem perdido. Porque o mundo seria persa. Nós hoje falaríamos, teríamos influência persa tão intenso, que ao invés de estudarmos radicais gregos e latinos, talvez nós estudássemos radicais persas pra estudar a nossa língua, propriamente dito. O rei de persa não pegou um pouco do, acho que foi da população micênica, lá já tinha essa grande facilidade pra embarcações marítimas, eles tinham levar um pouco a persa lá? Não, não, eles tinham a sua tradição própria, eu ignoro, mas, assim, o pouco que eu me lembro de história geral, parece que eles eram dois povos, ali na atual região do Iraque, e que eles se fundem em um determinado momento e começam uma guerra de expansão. E, pra vocês terem uma ideia, o modelo administrativo persa é um dos mais eficientes até hoje. Eles investiam nas chamadas satrábias, que seriam as províncias deles. Todas as políticas de relacionamento com povos estrangeiros, eles tinham, assim, eles eram muito avançados, eles tinham, assim, uma forma de ver a vida com certo luxo, porque são orientais, né? Uma certa riqueza que era totalmente diferente, os gregos, coitados, viviam, justamente, sobre o ideal de Sofrosínio, com o nada em excesso. Além da pobreza do próprio território e dos constantes conflitos internos, o grego nem lembrava, antes do século VIII, o que tinha acontecido direito. O único traço de memória preservado era a Ilíada e a Odisseia. Então, assim, os persas já remontavam há anos atrás. Os egípcios brincavam com os gregos, chamando os gregos de crianças. Porque toda hora eles perdiam o seu rumo. E os egípcios têm, é da onde a gente tira os registros principais para compreender qual foi o grau de importância e interação entre as civilizações minóico-miscênica com o mundo antigo. Porque os egípcios têm tudo registrado. Há cinco mil anos, né, no caso. O senhor lembra o filme? É O Príncipe da Pérsia. É um filme até recente. Sim, bem claro. E ali mostra, mais ou menos, como é que é. O erro dos persas, que vai definir o fim do seu império, né, com Alexandre, vai ser tentar entrar na Europa pela Grécia. A administração feita por eles. Ah, eu não lembro direito, Júlio, mas era assim, eles botavam um representante do governo em cada lugar, que eram os olhos e o ouvido do rei, mas eles respeitavam a administração dos povos que eles dominavam. Obrava imposta. Tanto é que os romanos vão copiar essa característica. Só que eles construíam estradas. Então, havia um sistema de comunicação e de deslocamento muito rápido, coisa que os romanos também vão copiar. Então, assim, eles vão ser um modelo de império grande, né, vai chegar, eu não sei se é o Indocuxi, próximo à Índia, atual Paquistão, Afeganistão, até, eles não chegam a dominar o Egito. Se eu não me engano, eles não chegam a dominar o Egito. Pode ser que eu não me engano, mas tudo era deles. O mundo conhecido era deles. Então, a superinteressante faz essa análise, como que seria a matemática, como que seria a língua, os costumes de vestuário. Mas, professor, seria melhor a persa ou quem a gente tem... Ah, eu sou suspeito, né, eu gosto dos gregos, né, mas, assim, não sei. Teria que se fazer um estudo e avaliar. Porque os gregos vão acabar com os persas justamente pela total incorporação do ideal do sofrosico, que vai mudar o exército. O exército que vai destruir o Império Persa é o exército goblita, aperfeiçoado pelo pai do Alexandre. Nossa! O mesmo esquema que vai frear nas guerras médicas os persas, vai ser aperfeiçoado com equipamentos novos, que vai ser a chamada Falange Macedônia, e que vai destruir o Império Persa. E vai redesenhar o mapa do mundo antigo e o mapa da historiografia até hoje. É, isso mostra muito o Alexandre. A Falange e a queda do Pérsimo. É, só que eles não mostram de uma forma muito clara, eles não ressaltam. No dia que a gente for falar, bom, não sei, eu acho que vocês vão se formar, mas a gente pretende dar cursos sobre isso no futuro próximo, caso vocês tenham interesse e disponibilidade, a gente pode ressaltar essa diferença. Mas você vê bem claramente, você vê o filme 300 e a Falange, o Plita, dos 300, e a Falange do filme Alexandre. Você vai ver que a diferença é bem gritante, embora seja a mesma base. E é o que vai fazer os macedônios dominarem todos os gregos. Alexandre, ele era rei? Ele vai ser rei. E essa era uma das razões pelas quais os gregos não considerarem os macedônios, que falavam grego, no dialeto grego, não consideravam os macedônios gregos. Ele era da Pérsia? Não, ele era da Macedônia. Que é um país hoje. Ele era considerado bárbaro. Ou semi-bárbaro. Por quê? Eles não viviam em polis, eles viviam em reinos. Aristóteles, o grande filósofo, era da Macedônia. É, e ainda não era mais claro dos caras. Só sei onde eu vivo, se eu vivo na Babilônia, se eu vivo não sei de onde, ele dominou tudo, né? Sim, é. O maior império em seis anos, né? O que o Império Pérsia demorou séculos, ele dominou em seis anos. É, o que o pai dele demorou a vida toda, ele dominou em seis anos. Só que depois ele ficou louco, né? Isso, isso. Então, vamos lá, gente. Agora, nesse momento, nós vamos ter contato com o texto, né? A ideia é a gente identificar alguns traços desses três momentos que a gente proporcionou. A questão da demanda de coordenação, a questão da construção de uma identidade helênica e a questão do reforço do ideal de Sofrosine contra o de Riggs. Esses textos, eles estão disponíveis no site do grupo de pesquisas e vocês também podem baixar gratuitamente na internet. Vamos começar com a leitura de os trabalhos e os dias, não. Com a teogonia. Por quê? Como eu falei, a teogonia vai ter essa característica em distinção em relação aos trabalhos e os dias, de como o grego vai sintetizar a sua cosmovisão, a sua visão cósmica, que vai servir, como eu falei, de base para a crítica filosófica do período pré-socrático. A filosofia vai começar, predominantemente, se direcionando a este texto que nós estamos trabalhando para criticá-lo. Então, vamos fazer uma leitura, começo, depois cada um lê uma estrofe, e vamos pensar e comentar um pouco sobre esse material. Lembrando, é um poema, então, ao ser traduzido no grego e no português, tem perdas, talvez não fique tão poético assim, tão musical, mas era cantado e dançado, não só pelo Exílio, como pelos poetas que divulgavam o seu trabalho. Então, proêmio é um preângulo, uma introdução, que todo grego fazia antes de fazer qualquer discurso ou qualquer ação, que é uma evocação dos deuses a quem ele cultiva. Então, para você ver o caráter religioso que está implícito nessa prática de sabedoria. Pelas musas heliconíades, começamos a cantar. Heliconíades, diz aí o tradutor, que faz a introdução do texto, é justamente as musas que vivem no pé do monte Helicon, aonde ele vai ser possuído pelas deusas e vai começar a cantar a sua teogonia. Elas têm grande e divino o monte Helicon, em grego seria Helicon. Em volta da fonte Violácea, com pés suaves, dançam e do altar do bem forte filho de Crono. Banharam a terra pele no permesso, ou permesso, que provavelmente é um rio, ou na fonte do cavalo, ou no ólmio divino. E, rompendo com os pés, fizeram coros, belos ardentes no ápice de Turrénico. Gente, aqui nós temos vários elementos de geografia, provavelmente do monte Helicon, aonde próximo à Ascara. Então, a gente ignora, não é muito significativo. Daí, precipitando-se, ocultas por muita névoa, vão em rentes noturnos lançando belíssima voz. Ienando Zeus porta a égide, a soberana era de Argos, calçada de Áureas e Sandálias, Atena de Óleos Glaucus, Virgem de Zeus porta a égide, o luminoso apoio, Ártenis verte flechas, Pocidon que sustém e treme a terra, Temis Venerana, Afrodite de Óleos Ágios, Hebe de Áurea Coroa, e Bela Dione, Aurora, o grande sol, a lua brilhante, Leto, jábito, de curvo pensar, Terra, O grande oceano, A noite negra, E o sagrado ser dos outros imortais, Sempre vivos. Nesse primeiro trecho, nós temos quase como que uma espécie de louvor, de exílio, a esses deuses, sobretudo as musas, que seriam elas que falariam aos poetas, e obviamente alimentando a religião olímpica, propriamente dita, quem era quem e quais eram seus domínios ou características específicas. Professor, você tem que ter o mínimo de conhecimento básico do dicionário grego, por causa do itenio, que vira muito disso, né? Sim, sobretudo de mitologia. Sim, também. Se você não tiver noção de quem são essas forças divinas, não dá para a gente ver. Deixa eu só achar aqui o material, só um instantinho. Eu acho que vai ajudar a gente a visualizar um pouquinho. Espera aí. Eu acho que vai ajudar a gente a visualizar um pouquinho. Nessa apresentação que eu fiz em 2013, eu não sei se está gravada, mas eu procurei na internet algumas representações artísticas de algumas dessas divindades para a gente visualizar. Que seria a forma mais interessante de estudar esse texto. Ou com consulta à internet, ou através de consulta a um dicionário de mitologia, ou algum trabalho que fale sobre mitologia. Então, aqui, por exemplo, são dados do Exílio. Essa é a foto do Exílio. Eu acho que o Mateus, o Gustavo trouxe, no caso, né? Está aí, mais ou menos, a data de nascimento, de falecimento dele. Aqui é a região da Grécia. Só para vocês lembrarem. Deixa eu ver se eu localizo a cidade dele aqui. Alguém viu, não, né? Eu acho que ela não está aqui, não. Calte. Mas eu acho que eu tenho outro mapa aqui. Está aqui, ó. Askra é essa cidade aqui. Nossa. Está voltando ali. Seria próxima a essa região aqui. A de Terras. Não é de Terras. Não, aí é de Terras. Sim, mas é porque aqui havia uma outra cidade. Essa é a cidade mais famosa. Então, tem aqui, ó. Ele é de origem eólica. Então, a etnia grega dele é eólica. Ah, está aqui, ó. Cidade, está aqui as cidades, ó. Tebas, aquela ali que a gente tinha visto. Cadê? Askra, está aqui, ó. Nossa. Perceba quantas polis tinham numa única região pequenininha da Grécia continental. Tudo isso aqui é um país, ó. Cada pontinho preto desse aqui é um país diferente. O povo se matava. Ok? Ok? E, ó, eles eram aliados de espada. Então, os atenienses viviam enchendo o saco deles. Com certeza. Só para a gente dar uma visualização, aqui é um monte de rélico. Aqui teria acontecido, e essa parte aqui inferior é a cidadezinha de Asker. Ele estava aqui fazendo pastão. Estava aqui levando as ovelhas para pastar. E aí teria acontecido a manifestação das musas. A região onde a cidade deles fica era considerada na Antiguidade uma região de gente de pouca instrução, pouco inteligente. Sobretudo, no período clássico, com a predominância do pensamento filosófico ateliense, eles eram depreciados. O nome da região é Boécento. O senhor, então, já que ele tinha exibido o dia, porque o senhor ganhou um pouco da desconhecimento da luz, a inspiração dela? É o que está implícito quando você diz que um poeta é tomado pelos deuses e traz um conhecimento divino que ele não viu, que ele não estudou, que ele não viveu. Aconteceu isso com o método também? Seria isso. Então, os filósofos atelienses achavam isso meio ridículo, entendeu? Então, aí, mas aí é século IV a.C., é século VIII. Nós já temos 400 anos de pensamento, primeiro, de escrita, e tínhamos nada mais, nada menos que dois... Tínhamos 300 anos de filosofia. Então, essa região onde o exílio viveu, em tese, não teria desenvolvido filósofos. É o que eu falei, eu nunca me lembro de ter visto ninguém saindo dali. O exílio é o cabeção que saiu dali. Bom, aí fala, né, que a teoria, ela trata de um mito cosmogônico, como a gente tinha falado anteriormente, lembrando que a palavra do poeta é uma palavra divina, por isso ele não é um sacerdote, mas ele tem um caráter sagrado. Eu até mencionei, né, eu até mencionei que o personagem social que o poeta encarga, ele tem várias funções. Então, nós temos aqui o rapizouro, nós temos o xamã, nós temos o advim, tudo junto, tá, gente? Por favor. Temos o médico, que também era farmacêutico. Depois o filósofo, né? E aí, no século VII em diante, esse personagem social, que vai ser o mestre da verdade, ó, verdade divinizada, tá? V maiúsculo, e a deusa que corresponde a essa verdade divinizada é Alétea. Rapizouderam, é... É um poeta possuído pelas deusas. Então, quando a gente fala de Homero, mas, sobretudo, de Exílido, ele é um mestre da verdade. Ele é a pessoa que revela... E olha que interessante, hein? Letos, em grego, é o nome do rio do esquecimento que faz parte da geografia do mundo do Hades, do mundo dos mortos. Letos. Tanto é que as almas que vão reencarnar depois de... Platão, eu acho, não lembro agora se é no Fédon ou se é na República. Eu acho que é na República. Platão, ele descreve a geografia do mundo dos mortos e como as almas vão reencarnar. Então, diz que eles caminham durante vários dias embaixo de um sol escaldante e, antes de reencarnar propriamente dito, eles se deparam com o rio do esquecimento. e eles precisam se sedentar, eles precisam beber água. As almas sábias vão lá e bebem só o suficiente para matar a sede. As almas não sábias vão lá e enchem a cara de água. E é por isso que quando a alma nasce, você não lembra das suas vidas passadas. É agora, quando as almas sábias bebem pouco, são sábias, primeiro, bebem pouca água, elas logo, quando começam a ter contato com a filosofia, elas começam a se lembrar das vidas passadas. Pitágoras de Santos vai afirmar que lembrava de cinco ou seis vidas passadas dele. Por isso que ele era um sábio. Então, será que existe uma outra vida? Bom, para os gregos isso é incontestável. isso é assim. Não, nem se discute. Tem. Então, a léteia é uma palavra grega que tem a privação. A quer dizer privação. É um prefixo. A léteia quer dizer aquele que se afasta do esquecimento. A verdade é aquilo que é desvelado por não ser esquecido. Então, o mestre da verdade ele tem essa missão social de preservar o conhecimento dos ancestrais e a memória dos feitos dignos de serem celebrados e colocados como meta. O xamã ele faz esse contato com os deuses e a própria natureza o próprio cosmos. O adivinho ele interpreta a análise a mensagem dos deuses através da interpretação dos sonhos através das vísceras dos animais através do voo das aves o médico ele não só faz cirurgias como recomendações sanitárias e o farmacêutico faz beberagens remédios ungüentos então quando a gente fala em exílio ele tem este valor não quer dizer que ele tenha exercido qualquer outra função destas mas qualquer poeta e aí entra o homero também na jogada ele está manifestando a palavra divina então ao mesmo tempo que é um poema instrucional com os trabalhos e os dias ele tem o caráter de ser um poema ratificado pelos deuses porque não é ele que escreve ele é possuído pelos deuses para cantar e dançar não sei se eu estou conseguindo passar a intensidade do que isso significa enquanto é cantado e dançado é palavra eficiente isso é importante enquanto o poema é cantado e dançado ele é palavra eficiente porque o corpo segue o que a boca expressa imediatamente a partir do momento que o poema é escrito redigido colocado na mídia escrita ele é palavra representação é energeticamente um pouco menos intensa do que a palavra eficiente porém é através disso que a gente tem contato hoje com esse conhecimento foi o professor está sendo na apresentação do Gustavo falava apresentação isso e aí olha que interessante a verdade é acessível apenas aos deuses portanto é uma revelação gente isso é fundamental ela é acessível ao deuses mas aí com essa quando ele está cantando e dançando ele está passando também ao mas não é ele ele é médium da palavra divina em médium dos deuses então isso aí gente é fundamental para a filosofia tá então vou até ressaltar aqui a verdade com v maiúsculo ou seja que é uma deusa atingir o convívio com a deusa atingir o convívio da verdade é acessar a sua sabedoria e viver com esta sabedoria é privilégio dos deuses agora ali não se fala que tipo de deuses e aí quando fala deuses podem ser os gerais e ainda os epictôneos por que os epictôneos a gente falou em sala de aula são os mortos são os deuses que são subterrâneos que estão enterrados e enquanto deuses os ancestrais tem contato com os deuses se a Létea é uma deusa os deuses subterrâneos ou seja os ancestrais mortos tem contato com a deusa verdade isso daí gente vai ser o critério sobre o qual uma revelação isso daqui vai ser o critério sobre o qual Tales de Mileto vai fazer a sua abordagem do pensamento de Exílio Tales de Mileto depois a gente vai falar com mais propriedade mas a primeira filosofia a gente pode dizer que até Aristóteles Aristóteles é que vai quebrar isso todos os pensadores de Tales de Mileto até Aristóteles exceto excetuando Aristóteles vão ter esse critério como referência da construção filosófica nenhum deles pensa que está falando a verdade professor explica não tem muito bem você falou que só os ancestrais que tem acesso a essa verdade ancestrais enquanto mortos e como deuses epictórios lembra da cidade antiga onde os mortos faziam a intermediação do interesse dos vivos com os deuses olímpicos mas aí então quando eles assumem outras vidas daí eles passam eles já ficam essa verdade depende se eles forem almas sábias lembra do rio do esquecimento é por isso que regressão de memória por exemplo enquanto fenômeno psicológico seria uma possível demonstração desta verdade porque uma criança superdotada que nunca viu nada mas fala seis idiomas inclusive dois mortos e fala há 300 anos de onde ela tirou isso? se os pais não falam idiomas se ela não tem acesso cultural a nenhum estudo de idiomas seria uma demonstração da metempsicose propriamente dita então gente esse critério esse item aí é fundamental para que vocês compreendam o pensamento filosófico e presocrático você acredita professor? eu particularmente acredito mas não posso passar isso quanto conteúdo decorrente de uma crença eu tenho que apresentar e cada um imagina o que quiser aceita o que desejar então isso daí vai se chamar como é que eu posso classificar isso? tem um termo técnico chamado ceticismo ceticismo epistemológico duas palavras técnicas de filosofia e de ciência ceticismo é uma doutrina é uma forma de ver o conhecimento que acredita que conhecer a verdade das coisas é impossível que o que você tem acesso são dados parciais dados pela experiência mental e ou sensorial epistemologia é a palavra grega para conhecimento científico ou experiencial decorrente da experiência então epistemologia é o estudo da ciência através da razão então para os gregos antigos até Aristóteles que vai quebrar essa tradição sobre a verdade você só pode ter opiniões então os primeiros filósofos eles vão encarar as suas filosofias não como verdades mas apenas como opiniões sobre o cosmos que é um deus por que? porque só os deuses se tem o privilégio de acessar e de conviver com a verdade é por isso que alguns filósofos que são religiosos vão tentar adotar o máximo possível a sofrosine para alcançar a área até com o percunicínculo das reencarnações sucessivas para atingir a verdade professor então para Platão ele não se você falasse no mundo teria que ter uma verdade uma razão sim e essa razão ela seria uma verdade provisória porque não se não se tem como provar a não ser sendo deus então até Platão ele admite embora quando ele constrói a dialética ele constrói a dialética ou seja perdão não é dialética não a maieutica ele constrói a maieutica com uma técnica de perguntas e respostas para você chegar ao grau máximo de verdade que a razão permite mas percebam é grau máximo de verdade que a razão permite a sua razão não quer dizer que a sua razão é a maior ou a melhor que exista porque de fato a maior e a melhor que existe é a dos deuses nunca ninguém pode passar ela se você quiser fazer uma análise contemporânea lembra que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro só isso já faz desconfiar que os gregos tinham uma certa razão acho que nem chegou a isso mas enfim outra característica importante desse poema da teoria é que o tempo é um deus que é um deus crônus um dos primeiros deus então não é um tempo cronológico gente é importante a gente ter isso na cabeça quando o exílio e os filósofos se remeterem a crônus eles estão se referindo ao tempo que não é relógio relógio só vai ser introduzido no século 16 com 17 depois de cristo então as pessoas não tinham uma ideia de matematização do tempo isso não existe o tempo é uma divindade que é mensurável através do passeio divino de Apolo porque Apolo montava na sua carruagem e então